Voltamos com o nosso Coaching Time dessa semana. Hoje, falando da possível prevenção do sumiço das crianças nos aglomerados, nas festas, na nossa maior festa que nós vamos ter agora, do carnaval. No bloco anterior eu falei da questão da identificação da criança no papelzinho, no bolso, numa pulseirinha, seja como for. E outras dicas que a gente pode estar trazendo para vocês são as seguintes. Crianças maiorezinhas, 7, 8, até 10 anos, elas já conseguem identificar locais. Então, expliquem essa criança. Meu filho, meu filho, olha, mamãe e papai estão aqui. Se acontecer qualquer coisa, está vendo aquele local ali? Você explica o nome, mostra o nome. Você fica ali que papai e mamãe vão, vai até você. Por que isso? Porque a criança também já tem uma noção de espaço. Então, ela consegue ficar em determinados locais porque ela já sabe ler, ela já sabe identificar. Outra coisa também, que não é muito pertinente nesta época, levar aparelho celular, até por causa de assalto, perda mesmo do aparelho. Mas, se for necessário, coloque dentro da roupinha da criança também, para que ela possa ligar para vocês. E eu tenho umas dicas também para os pais. Senhores pais, uma vez que a gente quer se divertir, a gente tem que lembrar de uma coisa, se divertir com precaução. O que a gente deve fazer é reduzir a ingestão de bebida alcoólica, primeiramente. Por que, Cristiana, diminuir a ingestão? Porque o álcool tira um pouco, né? Eu não vou nem falar da sanidade, não, mas da atenção que a gente tem. Outro fator importante é, se a gente for ali no isoporzinho, comprar uma água, um refrigerante, uma cerveja, seja lá o que for, não deixar essa criança sozinha. Isso eu estou falando só de questão de a criança sumir, gente. Eu não estou falando nem de questões mais graves, ligadas mesmo a coisas que podem acontecer com essa criança. Hoje eu vou me ater só a essa questão mesmo do sumir, para que a gente tenha uma precaução maior com as crianças no carnaval. Outra coisa que vocês podem fazer também é, saiu, deixe sempre a criança com outro adulto. Nunca com outra criança. Criança já é desatenta por natureza. Então, qualquer estímulo que passe, ela vai olhar e a outra criança está ali. Outra coisa que a gente tem que também ficar muito atento, nesses dias de folia, né? É que, baixando a ingestão de álcool, tomando essas providências, ainda tem outras questões que a gente precisa trabalhar com os pequenos. Eles precisam entender que eles têm que ficar próximos aos pais. Essa coisa de vir um coleguinha saiu correndo, no meio de uma multidão a gente não tem contato, a gente não tem como olhar tudo que está próximo a gente. A criança some. Então, é a gente tentar ter mais sigilo mesmo, né? Vigilância com tudo que está à nossa volta. Vou deixar uma dica também para os pequenininhos que podem estar assistindo. Se saírem com o papai e a mamãe, falem com eles o tempo inteiro aonde vocês vão. Por quê? Às vezes a criança, como eu falei anteriormente, ela sai correndo e não diz para a gente onde ela está indo, né? Então, isso faz com que ela se perca ali naquela multidão. E, em último caso, até para a gente não fazer um alarde tão grande, não expor tanto a criança, fazer com que a criança procure, se tiver um palco, o palco mais próximo, se ela não tiver identificação, se ela não foi instruída de pequenas coisas, como a gente citou no bloco anterior e no iniciozinho desse, pelo menos instrua a criança do seguinte, procure alguém responsável por aquele local. Eu sempre mostro farda à minha filha policial, guarda civil municipal, segurança. Procure alguém que possa levá-la até alguém que possa anunciar a sua perda. Eu espero que eu tenha trazido informações para vocês úteis nesse carnaval. Eu vou tentar estar trazendo outras informações também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Coaching Time. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho